Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas, Heitor? Ó, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias o segundo episódio da nossa série de 911 Operator porque sim, o primeiro episódio recebeu um apoio imensurável de vocês, muito obrigado, menos sempre de coração e claro, se você quiser uma continuidade dessa série, quiser que eu traga o episódio 3, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo pra apoiar o episódio 2 também vocês lembram que no último episódio eu perguntei caso vocês queriam que eu jogasse o jogo livre ou continuasse no modo carreira e muita gente pediu o jogo livre também, que eu também pretendo trazer, tá? Só pra deixar isso bem claro mas um pedaço esmagador pediu pra eu continuar o modo carreira, pra poder passar por várias cidades do mundo, ver todos os incidentes e por aí vai porque falaram que o jogo livre não tem todos os incidentes que tem dentro do modo campanha então ok, beleza, vamos lá então, vamos continuar a nossa saga no modo campanha vocês lembram que também no último episódio o nosso bombeiro Richardson, ele acabou se ferindo, né? então ele pegou licença médica, ele vai demorar um pouquinho pra ele voltar e eu peguei aqui o nosso amiguinho John Davis, não, Davidson, Davidson, é o Joe, é o Joe, o Joe tá bom, o Joe tá bom eu botei o Joe aqui então pra ele ficar no lugar dele, o contratento é mais um salário e a gente ainda tem que cobrir o Richardson que tá machucado, né? então ele tá ferido lá, tem licença médica por aí vai, a gente tem que ainda dar o salário pra ele é uma tristeza que só esse governo... ah, coitado do cara mas olha aí, de qualquer forma, eu equipei um pouco mais as nossas unidades, né? porque alguns policiais estavam reclamando que a arma não tava funcionando então eu comprei armas novas, comprei colete, comprei kit de primeiros socorros pra geral todo mundo super bem equipado pra gente poder passar com tranquilidade o nosso segundo dia de trabalho que é muito, mas muito, mas muito mais complicado do que o primeiro vamos lá então é na mesma cidade, tá? em Capoleia ainda a gente tem que fazer alguns, cumprir alguns deveres aqui antes de liberar as próximas cidades, né? pouco a pouco a cidade vai aumentando, tá? o raio dela vai aumentando um pouquinho aqui e ficando um pouco mais complexo, né? é aquele jogo que começa, sei lá, o estilo Paper Please, bem de boa e depois fica frenético pra caramba, você tem que fazer muita coisa e fica todo apertado mas olha aí, vamos lá então iniciar o dia de trabalho vamos lá, vamos acelerar um pouquinho pra receber nossos primeiros incidentes os policiais estão ali de voo, os médicos também estão parados eu tenho quantas viaturas aqui opa, opa, isso que é o quê? um indivíduo suspeito apenas ofereceu algo agradável para comprar então beleza, ele tá vendendo droga vamos lá então deixa isso aqui, um caso normal eu acho que ele não vai ter armamento nem nada deve ser na frente de alguma festa ou coisa assim, né? deixa eu ver aqui, é realmente, você tá vendendo droga mesmo eu não quero que você mate, tá bom, Cris? é só pra você prender feitou a prisão aí da meliante tá ocorrendo ali, ó traficante de drogas, beleza tá de boa opa 9-1-1, qual é a sua emergência? endereço, o que está acontecendo? você sabe quem mora lá? você sabe quem mora lá? eu acho que eu ouço um monte de vozes e música é, coisa normal então você está em perigo ó, a música de fundo você está em perigo, peça para se acalmarem não, você está em perigo? não, mas meus filhos não podem dormir é, porque ela permite música eu posso claramente ouvir todas as palavras das músicas que eles estão playing é, é um saco isso não tem problema, senhora eu, eu vou não tem o menor problema posso enviar sem problema é um prazer ajudá-la, cidadã onde é que está o seu caso, mulher? aqui, novo incidente aqui é um incêndio normal, beleza já estamos cuidando isso aqui é o que? as pessoas estão no elevador quebrado ih, não é um incidente normal, não eu vou provavelmente mandar uma viatura médica aqui porque eu acho que alguém vai acabar se ferindo tá, o policial ali conseguiu a coisa certinha eu quero saber onde é que está o incidente da mulher ali ah, está aqui embaixo vou mandar a viatura para cá volta para cá a viatura vai trabalhar, vagabundo está louco? esse tenente Cris aqui que trabalha o cabo Cris aqui que está nessa viatura é, você vê se ele foge, tá ligado? tem uns incidentes e ele está indo para o outro lado aqui o argumento da família não, o argumento da família quebrou possível arrasamento não sei o que seria um argumento mas olha, não sei o que ele quis dizer com isso mas alguma coisa quebrou vai embora, vai lá se eu não me engano a tradução deve ser em português de Portugal né, muito provavelmente então tem algumas coisas que eu acredito que os portugueses vão entender numa tranquilidade que só mas a gente não mas olha, vamos lá, beleza agora o bombeiro está aqui ele vai ficar aqui esperando próximas ordens o outro fica lá em cima mesmo e aqui, como é que está a situação aqui, não precisa prender ninguém não isso aqui é só um anfitrião é só conversar com ele é aqui faz a sua anotação minha filha quer reforço? eu acho que ela pediu o reforço opa, um incidente aqui então já vamos trazer para cá tem aqui, um carro foi deixado na estrada bloqueando o tráfico ei, meu Deus esses protestos de bosta tá, aqui já está indo os dois ali tá tranquilo eu acho que hoje começou a ter bem opa, ei, só foi falar, né 9-1-1, qual é a sua emergência? hello, meu estômago é muito ruim quanto tempo? algo mais dói? ok, alguma coisa mais doi? eu vomitei uma hora de uma hora o senhor se bebeu? senhor, você bebeu álcool há pouco? apenas um pão de vinho durante o dinheirinho o que comeu? você comeu algo inútil há pouco, senhor? bem, talvez é por causa desses mochorros toxicação? enviaram a ambulância qual é o endereço do senhor? ah, qual o endereço do senhor? qual é o seu endereço, senhor? ah, beleza, ok ah, eu vou enviar a ambulância pra ele senhor, tem uma possibilidade que você pode ter comido poins e nesses mochorros eu vou enviar a ambulância imediatamente oh, Deus o que eu fiz? por favor saia a ambulância aqui rápido sem problema sem problema, senhor aguarde tava com a ambulância livre ali, né? então não custava enviar pra ele tinha duas viaturas paradas beleza, caso resolvido já pegamos aqui ferido com uma ferramenta afiada perdeu muito sangue então vou pegar essa viatura aqui não, vou pegar essa viatura que já tá andando ao invés de ela voltar pro padrão dela ela já segue o seu rumo já eu poderia levar essa viatura de bombeiros porque aqui eu tenho o Henry que é especialista em primeiros socorros então ele pode ajudar vou levar ali rapidão tá aí, aqui aqui é só consertar, colega vai, manda ver vai, meu querido manda ver e aqui nossa, aqui tá geral, hein? ferido com faca tá, tá, beleza aqui aguarde tá, o bombeiro tá chegando lá fazer com o mínimo primeiro socorro você faz o primeiro socorro, senhor mano, caramba esse jogo é demais, velho esse jogo é muito foda, velho o jeito que você trabalha nele é muito louco, velho tá, aqui eu preciso de um médico tá, já tem um médico aqui, vai por aí, meu filho é o que tá com intoxicação, né? tudo meu bagulho envenenado, na verdade é um taxicloção pônio ó, aqui a viatura que ficou parada já vem pra cá a mulher grávida começou a dar um acidente desesperado meu Deus do céu, vai vai, Sebastião salva ela eu sei que em alguma das minhas viaturas tem um cara chamado Sebastião, tá vendo? é o Sebastião, né? mas eu chamo de Sebastião a gente trabalha tanto tempo junto, né? eu e Sebastião então a gente já tá junto fica ali na via principal opa, mais uma ligação 9-1-1, qual é a sua emergência? boa tarde, eu tenho um problema com a minha filha ela está escreando desculpando coisas completamente fora de controle sua filha está ferida? sua filha está ferida? não o que aconteceu? onde você mora? vou mandar a oficial pra ver o que aconteceu tudo bem, ma'am o que está acontecendo? eu só não posso calmar ela ela está pegando meu cabelo ela está quase à minha altura 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Beleza, ali. Bombeiro já fez os primeiros socorros, então vai trabalhar. Vem pra cá. Beleza. O novo incidente é aqui mesmo. Bombeiro já vai apagar, então. Essa viatura tá patrulhando aqui a Mocota. Eu quero que você fique na via, moço. Fica no seu ponto, velho. Vocês voltem pra cá. Fica nesse seu ponto aqui. Você fica nesse outro ponto aqui debaixo do policial. Não tem problema. Todo mundo se ajuda aqui, entendeu? Nossa, tá tudo muito bem espalhado aqui. Tá lindo o negócio. Aqui as linhas elétricas foram quebradas. Tá, beleza. Não tem problema. Só arrumar. Era o Nicolás mesmo que ele era especialista em arrumar isso. Já, já ele termina. Aqui, é só a criança, que é a filha argumentando e a mãe estressada. Opa, novo incidente. Esse aqui é mais problemático. Esse aqui precisa de um médico e precisa de um bombeiro. É, vem pra cá, colega. Eu vou clicar de novo, porque às vezes eu clico na rua do lado e não vejo, cara. Edifício em chamas. Há um incêndio e um grande edifício. Então, eu vou mandar todos os dois aqui. Vai lá também, colega. Vai lá, porque o negócio vai ser grande ali. Incêndio é complicado. Muita gente ferida. Precisa de muito, muito conserto. É um tumulto tremendo. Tá bom. Só, só, só relatar e deu, querido. Só relata e vambora. Pronto. Agora você volta pra cá, que a gente não vai precisar de nada. Não, inclusive, você vem pra cá. Vai que dá bosta. Vai que eu preciso de um policial. Porque tem horas que isso acontece, tá ligado? Opa, mais uma chamada. 911, qual é a sua emergência? Oi, tem um carro estranho aqui. Poderia você ver? Está o carro parado em uma área proibida? Não, mas eu não acho que ele deveria ser parado aqui. Onde está o carro parado? É uma área restriquida. Onde está o carro parado? Endereço. Poderia me dar a adreço de onde esse carro está parado, senhor? Tá, o que está relacionado? Polícia verificará. Não é uma emergência. A polícia verificará. Eu vou ter um oficina que o cheque vai ver e eles vão decidir se o carro deveria ser parado. Obrigado. Tchau. Ok, pelo menos assim eu não recebo nenhuma reclamação. Eu sei que existe a probabilidade de a gente receber uma reclamação pesada e até descer de cargo, né? Voltar no modo carreira. Isso é ruim, cara. Tem que ajudar ao máximo as pessoas. Mesmo que seja só um incidente ali da menina brigando com a mulher, eu fui ali e resolvi, tá ligado? A 2P. Fui lá e resolvi o problema. Tá, o bombeiro já vem aqui. Aqui eu tenho algum médico aqui. Aqui. Eu quero que alguém venha apagar. Apaga isso aqui, bombeiros. Beleza. Deu outro incêndio ali naquela hora. Fazer o quê, né? Tem um incêndio aqui em cima que já estão cuidando. E tem outro aqui embaixo. Cara, eu não tenho tanto bombeiro, velho. Eu vou ter que pedir mais uma viatura, velho. Caramba, que droga. Eu não queria pegar outra viatura agora, velho. Só que aqui vai dar problema, velho. Vocês não apagaram aqui ainda não, meu amigo? Apaga isso, velho. Conserta aqui, minha senhora. Ah, isso aqui vai dar ruim pra caramba. Que que fim deu isso aqui? Isso aqui é só um carro roubado, provavelmente. Tá, qual é o outro incidente? Tá, beleza. Estendido em bar, então vem pra cá. E aqui, vem aqui curar. Isso aqui é o quê? Uma mulher grávida começou... Cara, esse cara atendeu duas mulheres grávidas só essa noite, velho. Olha de onde o bombeiro tem que vir pra apagar esse incêndio, cara. Vai dar muito ruim aqui, velho. Apaga isso aqui, meu filho. Resolveu aí. Pronto, já vem pra cá também. Pega o bombeiro e já vem pra cá. Beleza, só esse aqui que a gente tem agora. Tem hora que dá essa pressãozinha. Opa, mais uma chamada. 9-1-1-1, qual é a sua emergência? Ah, sim, olá. Um, tem uma guerra fora na rua. Pode, por favor, enviar a polícia, rapidamente? Quantas deles estão lá? Há duas deles. Armas? Você viu se eles tinham armas? Não, eu não vi nenhuma. Alguém está ferido? Não acho que isso. Eles só começaram e eles estão, principalmente, gritando e empurrando um outro. Endereço. Você pode me dar uma adreço preciosa do incêndio? Sim, por favor. É no... Enviar ajuda. Estou enviando serviços de emergência agora. Obrigado. Tchau. Cuida aqui. Mano, eu não posso ficar toda hora pedindo para vocês fazerem o serviço de vocês, cara. Vocês têm que chegar na hora e fazer o serviço, velho. Você está machucado, velho? Pô, meu Deus. Larchon se feriu. Se feriu com o quê, velho? Você é um médico, Larchon. Você tropeçou? Está de brincadeira com a minha cara, Larchon? Os dois bombeiros ainda não vieram para cá. Esse aqui vai destruir. O fogo já era aqui, já. Aqui é um policial. Tem esse aqui, já. Algumas pessoas estão bebendo em público. Já vai lá e mexe aqui. Vamos ver se deve estar ruim. Talvez tenha alguém ferido. Eu preciso de mais viaturas, cara. No próximo episódio, eu vou ser obrigado a pegar mais viaturas, galera. Senão o bagulho não vai funcionar, velho. Está osso aqui. Como é que ficou aqui? Aqui efetua a prisão do miliante. Vagabundo. Homem brigando. Esse aqui está relatando só o cara que ligou, provavelmente. Eu preciso de mais um aqui. Preciso de mais uma viatura aqui. Porque está faltando policial aqui nessa viatura. Para poder efetuar tudo. Aqui tem alguém que eu posso fazer? Não tem ninguém ferido? Então vocês vão sair daqui. Pode voltar aqui, meu colega. Pode voltar que não tem ninguém ferido. Ih, caralho. Começaram a dar tiro. Mas que filhas da mãe. Não, não, não. Volta para lá agora. Agora eu preciso de você de novo. Vai viatura para lá também nessa merda. Vamos cercar esses vagabundos. Aqui está de boa. Aqui é o quê? Tá, beleza. Está levando eles para o hospital aqui embaixo. E o restante é só para prender, né? Beleza. Então pode voltar, ô, da ambulância. Pode voltar, pode voltar, galera. Deixa eu continuar aqui, não. Ah, tinha só o restante dos policiais irem ali. Beleza, tranquilo. Então quase terminando tudo já. Hoje até que foi um perco mais pesado que da última vez. Mas terminamos, rapaz. Agora o Joseph Hill foi ferido. Então o Nicolás ficou de boa depois. Eu vi que ele estava ferido no meio do episódio também. Mas ele ficou de boa. Caramba, conseguimos uma renda básica boa hoje, tá, né? Prêmios 31 mil, multas... Fica atravessar os bagunhos, véi. Mas é o quê? O lucro total ainda deu bastante, tá, né? Salário da galera e tal. Vamos lá, não tenha medo de ligar. Beleza, está baixando agora as imagens novas. Continuar. Liberamos então Albuquerque. E essa é a nova cidade que a gente vai poder jogar num próximo episódio. Caso vocês queiram que eu continue a nossa saga no 911 Operator. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Muito obrigado por todo o apoio no primeiro episódio. Espero contar com ele nesse segundo episódio aqui também. Jogos indie tendem a me impressionar muito. Como eu falei pra vocês, com pouco eles fazem muito, cara. É muito da hora. Porque eles querem impressionar com um pouquinho de dinheiro que eles têm pra poder desenvolver o jogo. Isso é muito maneiro. Mas na hora eu, de qualquer forma, espero que tenham gostado. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Comentado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.